Como que eu vou anunciar o meu Evangelho? Para os meus parentes, para os meus amigos, para aqueles que estão mais próximos. Eu quero te dar aqui alguns conselhos, pelo menos três. Converse com Deus sobre essa pessoa a quem você pretende evangelizar. Seu amigo, seu familiar, converse com Deus. Ore por Ele, deceba, mas ore mesmo e ore muito. Depois, conecte-se com essa pessoa. Se aproxime dela, seja amigo, se relacione. Missões, queridos, é relacionamento. Eu não faço missões sem me relacionar. Eu preciso construir amizades, construir relacionamentos. Que a partir desses relacionamentos construídos, serão pontes da proclamação do Evangelho. E como que eu me conecto com essas pessoas? Estabeleça relacionamentos. Escute mais e fale menos. Encontre espaço para servir. Eu preciso fazer o que, missionário? Converse com a pessoa. Escute ela. Ouça os dilemas dela. As opiniões dela. E busque estar sempre servindo ela de alguma forma. Sabe aquela tua vizinha? Que não é crente? Prepara aquele bolo. Aquele café gostoso. E diz, vizinha. Eu vou levar um bolinho hoje. Para a gente comer na sua casa. Tudo bem? Você aceita? Pode vir, mulher. Aí você leva aquele bolinho de leite. Aquele bolinho de pudim. Aquele bolinho mole. Aquele bolinho fofo. Aquele bolinho de chocolate. Aquele bolinho de milho. Ou então aquela tapioca recheada com carne do sol. Com um cafezinho. Leva lá. Aí você conversa com ela. Na mesa. Ela não é crente. Mas você está servindo ela. Aí de repente. Ela começa a desabafar para ti. A mulher. Eu estou passando por situações tão difíceis na minha casa. Com meu esposo. Com meu filho. Eles não estão lá. Mas ela está dizendo. Está abrindo o coração. E sabe o que Deus está fazendo ali? Ele está te abrindo uma oportunidade. De proclamação do evangelho. Porque você está servindo. O serviço abre portas. Sabe aquela pessoa que nunca consegue lavar louça toda? Na tua casa. Você vê lá. A tua vizinha. Sempre aquele mutirão de louça. Tira um dia. Eu vou lavar louça com ela. Eu vim lavar louça contigo aqui hoje. Bem. Está bom. Aí você está lavando louça. Está lavando louça. Está lavando louça. E de repente a mente dela. Rapaz. Essa pessoa está me servindo. Não estou pagando nada por isso. Ela está aqui prestando um serviço para mim. E de repente ela começa a se abrir. Confiar em você. Ou então o cara. Se o teu vizinho está lá. Com aquele mato alto. Ele está capinando. Pega a enxada e vai ajudar ele. Eu vim te ajudar. Capina junto com ele. Limpa o mato junto com ele. São oportunidades que Deus nos concede. Queridos. De servir. E quanto nós servimos. Nós estamos nos conectando com essas pessoas. E essas pessoas já estão. debaixo dos nossos joelhos. Debaixo dos nossos joelhos. Porque nós estamos orando por elas. Sabe o que acontece? Deus vai nos dar a oportunidade. De falar a nossa história para elas. Eu era assim. Conte quem você era. Antes de conhecer a Jesus. Depois conte como que Jesus te encontrou. E agora conta como quem você é. O que Deus é na sua vida. Alegria. Contagiante. Que vive no interior da tua alma. Você está contando a sua história. E você está proclamando as grandezas de Deus.